O Ayrton sentiu uma dor no joelho esquerdo, reclamou de uma dor para a gente, a gente realizou um exame de ressonância, foi constatado que tinha uma lesão meniscal, então ele foi vetado para o jogo de domingo e vai ser realizada a cirurgia pelo Dr. Runco na próxima terça-feira do dia 23.